Já não quero mais ficar sozinha Estar a pé às tantas para te ver chegar Para te ver chegar fora da linha Comboio cansado a descarrilar Já percebeu e poder ter Deitado, dormindo e descansar Vou ao ar, descansa bem Volta a noite a coisa para cruzar Vais levar comigo cá em casa é que eu não fico Vou curtir a noite na viandaria Dançar como louca, saber a cara das outras Quando levantas a minha saia Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Vamos fazer com a minha casa ganha Se não tem direitos a me engano Talvez até conste na constituição Mas se não constarás é que eu espero E se eu tens respeito pela minha visão Não vamos a ver E poderes de dançar Doidos de paixão E ao voltar Continuar A bailar na cama Na cama ou no chão Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Quando vai com a minha casa em casa é que eu não fico Vou curtir a noite a ser gandanha Cantar com os loucas, saber a cada vez outra Quando levantar, joguinha, saia Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Temos que fazer com que a casa caia Baila, baila comigo, bem, já sei que eu não fico Vou curtir a noite a ser gandanha Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Temos que fazer com que a casa caia Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Temos que fazer com que a casa caia Baila, 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 baila E aí Bailame